Pare dois minutos do seu dia e veja esse vídeo até o final, que se esse alerta de sensibilizar, você vai ganhar muitos anos de vida. Você é daqueles que acha que não precisa de atividade física, pois fique sabendo que segundo especialistas, o declínio físico começa a partir de 30 anos de idade. É pessoal, e a melhor forma de fortalecer o nosso corpo é praticando exercícios. Bom, então não vamos perder mais tempos e vamos para a academia. Existem vários tipos de academia, umas mais caras, outras mais em conta. Essa aqui, por exemplo, é uma academia bastante econômica, que tem unidades em todos os estados do Brasil. Então você não precisa gastar um caminhão de dinheiro para praticar atividade física, eu acho que isso não é desculpa. Basta que a academia tenha bons equipamentos e máquinas que trabalham em todos os grupos musculares. E principalmente a assistência de profissionais de educação física. Exercícios contribuem para que os marcadores da nossa saúde mantenham-se em nível adequado, demonstrando o bom funcionamento dos nossos órgãos internos, além da disposição, vitalidade e tudo mais que uma boa ginástica proporciona. Pessoal, quer viver mais com mais qualidade? Então reserve um tempo do seu dia para a prática de exercícios. A prática de exercícios é importante em qualquer fase da vida, mas para você que tem 50 a mais, como eu, isso se torna ainda mais fundamental. O vídeo foi importante para você, sinaliza aí deixando seu joinha e se inscreva no canal. Até a próxima, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau!